Essa política de Estado é uma política privatizante. Não que nós sejamos contra o setor privado, mas somos visceralmente contra a privatização daquilo que pela Constituição tem que ser público. E por que tem que ser público pela Constituição? Porque no debate democrático da Constituição, certos direitos de cidadania da população, chamados direitos básicos, como saúde, educação, segurança pública, habitação, trabalho e vários outros direitos básicos, esses direitos são de responsabilidade de um Estado democrático. Não devem depender do poder de consumo de consumir no mercado. Isso foi discutido e aprovado na Constituição. Então, a política de Estado real, nesses últimos 23 anos, infelizmente, marchou contra a correnteza que estava, que era a correnteza nos anos 80. E a correnteza agora é uma política de Estado anticonstitucional, que privilegia muito mais o setor privado. Por exemplo, o Estado subfinancia o SUS. Temos um dos piores financiamentos públicos do mundo. O Brasil está entre os 20 países com pior financiamento público, quando se divide o dinheiro público da saúde pela população. Está o chamado per capita. Está entre os 20 piores do mundo. O Estado não corresponde, então, à necessidade de financiar esse bom sistema público. Esse mesmo Estado, também, ele passa a subvencionar com o dinheiro público do Tesouro Nacional os planos privados, que hoje são das empresas mais lucrativas e de maior acumulação de capital no nosso país, mas muito incentivadas por isenções e deduções tributárias pelo Tesouro Nacional. Mas, ainda, o Estado resolveu, como política de Estado, nesses 23 anos, cofinanciar, participar do financiamento de planos privados para a totalidade dos servidores federais, tanto do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Então, é um Estado dirigido para privilegiar o consumo. É um Estado que decidiu, como política de Estado, que saúde, para valer, tem que ser comprada no mercado. Não é responsabilidade de um Estado democrático oferecer boa saúde para toda a população.